Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mais um tutorial de maquiagem que eu sei que vocês adoram, meninas Hoje eu vou dar dicas de como usar o iluminador que eu sei que é uma coisa que deixa vocês muito confusas muita gente não sabe pra que serve o iluminador nem sabe em que pontos do rosto usar e como usar então eu tô aqui pra ensinar vocês como usar esse produtinho que é coringa na maquiagem então vamos lá gente o iluminador que eu vou usar pra fazer essa maquiagem é esse aqui da Benefit que eu já mostrei pra vocês em um vídeo é o Heights Bean da Benefit ele é um rosinha, então com a minha pele ele combina muito bem mas pode ser qualquer sombrinha branca ou uma sombra perolada alguma coisa que dê pra usar como iluminador pra que que serve o iluminador, gente? ele dá pontos de luz no seu rosto então assim, ele deixa a maquiagem mais clara, mais bonita deixa o seu rosto com um tom mais bonito eu acho que é um produtinho coringa que faz toda a diferença na maquiagem eu não saio sem passar um iluminador muita gente só sabe que dá pra passar um iluminador embaixo da sobrancelha pra iluminar o olhar mas não, gente dá pra passar em vários lugares vários truquezinhos que eu vou ensinar pra vocês agora então vamos lá, gente eu cheguei mais perto pra mostrar pra vocês como que eu vou usar esse iluminador eu tenho que olhar pro lado porque eu tenho um espelhinho aqui do lado senão eu não consigo me ver e passar direito pra vocês a maquiagem, tá? então, onde que eu passo o iluminador, gente? eu vou pegar o da Benefit esse aqui é um pincelzinho, ó tá vendo? eu vou passar ele na minha mão passo o produtinho na minha mão aqui, gente tô com o produtinho na minha mão e eu vou pegando com o dedo um pouquinho e espalhando nos lugares que eu quero iluminar como fazer, gente? quais lugares que é bacana iluminar? vou pegar um pouquinho do produto vou mostrar pra vocês os lugares que eu uso eu uso o iluminador pra passar embaixo da sobrancelha porque ele ilumina o olhar ele levanta o olhar então é muito importante então, ó vou passar pra vocês verem aqui embaixo da sobrancelha a gente faz a mesma coisa do outro lado pega o produtinho na mão lembrando que pode ser qualquer sombra perolada branca o que vocês tiverem, tá, gente? mas tem que ser uma cor bem clarinha pra iluminar o olhar vou passar de novo embaixo da sobrancelha pra dar aquela iluminada gente, o que que faz isso? ele faz abrir o seu olhar ele deixa um olhar mais bonito então, embaixo da sobrancelha é um dos lugares que a gente passa o iluminador onde mais dá pra passar? gente, dá pra passar no nariz aí vocês vão falar no nariz tipo, né? dá e fica muito legal dá um efeito muito bonito na maquiagem vou mostrar pra vocês pego com o dedo iluminador um pouquinho tá no dedo vou passar no nariz, gente nessa parte aqui do nariz pra dar um brilho pro nariz, ó vou passar aí a gente tira com o outro dedo o excesso pra não ficar aquela coisa brilhante, né? pronto, gente eu passei nessa parte do nariz por quê? pra dar uma iluminada no seu rosto ele, além de afinar o nariz junto com a sobra marrom que eu já ensinei pra vocês o truque ele dá uma iluminada nessa parte fica muito bonito onde mais dá pra usar iluminador? vamos lá produtinho no dedo um lugar muito legal de se passar é aqui, gente em cima da maçã do rosto bem em cima da maçã você passa de um lado e faz a mesma coisa de outro lado pega o produtinho e passa do outro lado esse é um ponto também muito bom de se passar iluminador porque ele ilumina também o olhar, o seu rosto e ele deixa o seu rosto mais bonito então, olha quantos lugares a gente já conseguiu usar o iluminador embaixo da sobrancelha nessa parte do nariz pra deixar mais bonito e em cima da maçã do rosto último lugar que eu uso o iluminador eu uso ele, gente no cantinho interno dos olhos pra dar aquele pontinho de luz nos olhos e deixar um olhar mais bonito um olhar mais aberto então, vamos lá eu peguei aqui o produtinho vou chegar mais perto eu vou passar bem nessa pontinha interna do olho então, é um pontinho mesmo, gente como se vocês fossem dar um toquinho pra deixar um ponto de luz então, vamos lá vou pôr desse lado e vou pôr desse lado pronto, gente vocês veem que fica um cantinho mais brilhante parece uma luz mesmo parece que abriu o seu olhar ó, é um pontinho mesmo, gente isso em foto, na câmera enfim, no que for faz toda a diferença até pessoalmente faz diferença então, olha que legal quanta coisa a gente conseguiu fazer com o iluminador, gente retomando onde que dá pra usar iluminador? embaixo da sobrancelha pra abrir o olhar esse pontinho de luz no olho pra dar um olhar mais profundo mais bonito aqui no nariz nessa parte de cima e nessa parte das maçãs do rosto na parte de cima gente, é um produtinho coringa que vale a pena ter que vale a pena usar ele faz a diferença sim na sua maquiagem ele deixa a sua maquiagem mais bonita ele chama mais atenção pro seu rosto porque ele dá uma iluminada então é bem legal eu não consigo ficar sem iluminador eu acho que faz toda a diferença mesmo quando você tá com pressa e você não tem tempo de fazer toda a maquiagem passa um rímel passa um blush passa um corretivo e passa o iluminador nesse cantinho do olho no nariz e na massa do rosto que ele já vai dar toda uma diferença na maquiagem ele já vai dar um glamour pra maquiagem e vai abrir seu rosto vai deixar seu rosto mais iluminado e mais bonito então é uma dica coringa, gente usem bastante iluminador então foi isso, galera esse é um truque de maquiagem que eu quis compartilhar com vocês espero que vocês tenham gostado usem bastante iluminador que faz toda a diferença na maquiagem se vocês quiserem mais tutoriais de maquiagem me deixem nos comentários que com certeza eu vou fazer pra vocês e é isso, meninas se vocês gostaram se inscrevam no canal porque vão vir muitos tutoriais e vão vir muitas coisas bacanas por aí se gostaram compartilhem esse vídeo com as suas amigas e é isso, minhas lindas beijos rosas até daqui a pouco e é isso, minhas lindas e é isso, minhas lindas